Música 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade E você que está aí do outro lado, como é que foi o feriado? Já está recuperado do dia de ontem, você que é funcionário público que emendou sábado, domingo, segunda e terça Como é que está aí a vida? Está organizada? Conseguiu ir trabalhar hoje? Conseguiu ir trabalhar porque a gente estava aqui trabalhando direto, viu? Está desde segunda aqui, direto, ninguém saiu do prumo não Vamos lá, você que está do outro lado pode acompanhar a gente pelo nosso Facebook Oi pessoal do Facebook, alô pessoal do Portal em Tempo que está ligado com a gente também ao vivo Como todo mundo que está ligado aqui na TV, na programação da TV em Tempo Não se esqueçam de mandar o seu recado, de mandar seu beijo, de fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp 99207-0090 que a gente está aqui esperando pelo seu contato e pela sua ligação A gente está aqui por você e para você Então manda seu recado e faz esse bate-bola com a gente de todos os dias, tá? Hoje tem, Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável? Tem um tem aí, um sim, alguma coisa? Mostra a Ed aí, oi Ed! Bom dia! Já fiquei sabendo que fizeram maldade com a minha boneca na semana passada, né? Sim! Você, Bruno e Luiz Não, eu só vi alguém fazendo, eu não fiz Daqui a pouquinho ela vai ensinar uma super receita lá do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Você que está ligado com a gente, continua ligado Que a gente agora vai seguir com a nossa rodada de entrevistas, né? Você que está ligado com o programa da Comidade, fica ligado Porque o programa agora está começando e começando já com os dois pés Fica ligado com a gente Olha só, você que está aí do outro lado, continua participando conosco pelos nossos telefones Só para não falar ligado de novo, porque eu acho que eu já falei umas 10 vezes o ligado, né? Se não desliga, não, fica aí Olha, os nossos telefones são 3307-3951 e 3307-3952 Não se esqueça que hoje também tem agora premiado A Ed, além de dar aquela super receita, também vai dar dois vale-almoços lá para o Ed Sabor Natural Olha só, gente, dando continuidade às entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Hoje a gente vai conhecer as propostas e ideias do candidato Jean Cleuter Que já está aqui sentado com a gente do meu ladinho aqui Vai trazer para a gente quais são as propostas, quais são as ideias Ele que tem 19 anos de profissão, são 19 anos, doutor Jean? É isso, né? 19 anos de labuta, né? Todos os dias na militância Nessa profissão que não é fácil e eu posso dizer com conhecimento de causa 10 horas e 59 minutos, vem cá comigo, Carlinhos Bom dia com o senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade da gente esclarecer aqui as nossas propostas Imagina, a gente aqui agradece principalmente a OAB Que é uma sociedade, uma associação de classe que participa ativamente dos problemas sociais Está sempre ali sendo representada, representativamente na nossa sociedade Com os nossos poderes públicos também Todo mundo, quando a gente ouve falar em MP, poder judiciário A gente sabe que a OAB está ligada lá, está participando O doutor Jean Cleuter foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil De 2009 a 2016 Você que está acompanhando a gente pode saber também que o doutor Jean Cleuter É sócio do Simões Mendonça Advogado Foi conselheiro federal, já participou ativamente aí de todas as atividades, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil E você que tem do outro lado, qual é a importância de a gente receber aqui Todos os candidatos à presidência da OAB É que você saiba e conheça quais são essas atividades da Ordem dos Advogados do Brasil Saiba a responsabilidade social da OAB Entenda qual é a responsabilidade de cada um dos advogados Porque quem tem conhecimento da Constituição Federal Sabe que lá existe a previsão do caosídico, né? Do patrono, do advogado E principalmente entendendo que sem advogado não tem poder judiciário E aqui a gente está falando dos advogados Tanto da iniciativa privada, que são aqueles advogados que trabalham todos os dias de forma autônoma Quanto os defensores públicos, os procuradores do Estado, os procuradores do município Todos eles representam essa sociedade, representam o poder judiciário E estão lá imbuídos dessa responsabilidade Vamos começar conversando com o senhor que está aí do outro lado, com o doutor Jean Cleuter E o senhor tem aqui, a gente tem aqui várias propostas, né? O senhor juntou aqui uma revista que eu achei bem interessante Falando sobre como que o senhor vai trabalhar desde o advogado iniciante Que é a grande dor de cabeça A gente teve ainda há pouco aqui um monte de gente pegando suas carteirinhas da OAB Lá na Ordem dos Advogados do Brasil Quais são as suas propostas para esse início de vida na militância? Bem, primeiramente agradecer a oportunidade Agradecer a você que está assistindo a gente Para a gente prestar nossos esclarecimentos Bem, antes de tudo, eu queria fazer um registro Hoje, nós estamos fazendo quatro anos do Simples Nacional Que a advocacia foi incluída no Simples Nacional E eu tive a oportunidade de ser o relator No Conselho Federal E também tive a oportunidade de ir ao Congresso Nacional Para brigar pela advocacia Foi um fato histórico A inclusão da advocacia no Simples Nacional Inclusive, a única categoria Que teve o voto em destaque Foi a categoria dos advogados Que nós tiramos da tabela 6 Para a tabela 4 Para o advogado que ainda não está no Simples ter uma ideia O que que acontece? O advogado que ganha em torno de 5 mil reais por mês Se ele estiver no lucro presumido Ele está pagando em torno de 13% de imposto Ou seja, ele está pagando em torno de 625 reais E se ele fizer a opção para o Simples Nacional Ele vai pagar 4,5% Em torno de 225 reais Uma economia de 425 reais por mês Em um ano nós vamos ter uma economia de 5 mil reais E se o Simples já está há 4 anos Quem fez a opção no primeiro momento Já economizou 20 mil reais Bem É bom o senhor falar isso nesse momento em que nós estamos Porque janeiro é o mês de opção pelo Simples Então todos os advogados que ainda não são optantes Por esse tipo de redução de impostos Porque é uma unificação dos impostos federais O que traz essa economia toda Então começa a se ligar aí Entre em contato com o contador Porque está chegando a hora, né? Inclusive, você, jovem advogado Que acabou de pegar a sua carteira Já pode ir ao AV Abrir sua pessoa jurídica Sua sociedade unipessoal E isso faz parte das nossas propostas O que é? É ter prazo para o deferimento Se ele fizer o pedido Na nossa gestão Com 10 dias Já vai estar decidido o pedido Nós vamos fazer uma gestão moderna Uma gestão com prazos e procedimentos Inclusive para as alterações contratuais E o jovem advogado Que está entrando no mercado de trabalho Nós estamos ampliando o que já existe Nós entendemos Como está aqui nas nossas propostas Que o advogado, além de tudo Também tem que aprender a negociar Ele tem que ter aula de negociação Para que ele possa negociar melhor Seus honorários com o cliente Ele tem que aprender também A fazer um bom contrato de honorários Para que no futuro Na hora que ele tenha que receber Ele não tenha nenhum tipo de discussão Inclusive, isso é inédito Nós vamos fazer uma inversão na OAB Nós vamos chamar também Os clientes que não pagaram Os honorários dos advogados Para audiências Para que ele possa ter um título executivo Ou advogado Junto à OAB E com o auxílio da OAB Nós queremos Esse título executivo Desculpe eu interromper o senhor Mas a sua proposta é que esse título executivo Seja um título executivo Que esteja judicial Que a gente possa executar direto no tribunal Sem aquele processo de convenição É isso? Justamente Inclusive É explicando o que é o processo de cognição Para o ouvinte que está ouvindo Sim, o processo de conhecimento O processo apresado O sincretismo processual O processo de cognição O processo de conhecimento Que é aquele processo Que vai decidir se existe ou não crédito Quando você tem um título executivo Você já executa direto A parte devedora Aproveitando Doutora Márcia Lasmar Só Márcia É porque a gente começa a ouvir Eu começo a visualizar Mas como que vai fazer isso e tal, né? Esclarecendo Eu acho que o público já sabe Que você é advogada E eu queria aproveitar Elas acontecem dessa forma Nós chegamos para dar entrevista Tem uma advogada Toda de azul Entendeu? Já falando em termos jurídicos Então olha só, doutora Dê uma olhada depois na nossa proposta O voto é secreto Isso é muito importante Ninguém sabe em quem você votou O seu voto vai ser o voto da sua consciência Quando você estiver na frente da ONU Fique tranquilo Fique tranquilo mesmo Porque você vai votar E ninguém vai saber em quem você votou Eu estou dizendo isso Porque nós queremos fazer uma OAB diferente Uma OAB de todos os advogados Do advogado A, B e C Nós queremos Dos antigos, dos novos De quem está começando agora A gente sabe que os novos precisam de mais atenção Porque a gente tem duas formas de aprender na advocacia Aprender com os erros E aprender com o advogado mais experiente O que nós queremos fazer São os cursos com os advogados mais experientes Eu, por exemplo, fiz a opção de trabalhar no escritório Que tinha advogados mais experientes Porque o direito foi a minha segunda faculdade Eu me formei em administração E como eu já tinha família Eu tinha que procurar algo mais rápido Algo que eu conseguisse manter a minha família E também errasse menos Porque você aprender com erros É muito complicado Porque gera prejuízo para o cliente Gera prejuízo para o advogado Então a gente tem que superar essas barreiras Por isso que é importante Mas dentro do mundo tem essa oportunidade De já começar com pessoas experientes E se associar a advogados experientes Como é que o senhor vai trabalhar isso Nessa preparação do jovem advogado Do advogado recém-formado Para poder dar a ele essas oportunidades Eu já vi aqui que o senhor parece que vai promover também Cursos de práticas jurídicas Para poder fazer com que ele Incorpore mais rápido Essa habilidade jurídica É por isso que na nossa proposta Cursos com os advogados mais experientes Porque a gente entende Que esse diálogo com a UAB Nós temos que mudar o diálogo com a advocacia Tem que ser um diálogo aberto Tem que ser um diálogo franco Onde o jovem advogado Se sinta à vontade Ninguém sabe tudo Ninguém vai aprender tudo Hoje, por exemplo Eu estou fazendo uma pós-graduação Estou em busca de conhecimento A busca de conhecimento na advocacia é constante A troca de ideias com o colega Também é constante Quantas vezes eu não ligo para um colega Tirando dúvida Quantas vezes um colega não liga Para a gente tirando dúvida O que é importante É que eu vivo de honorários Eu sou advogado militante Eu vivo da advocacia privada Inclusive, eu quero fazer um destaque A nossa chapa É uma chapa que eu tenho muito orgulho De ter a Omara Guzmão como vice Uma mãe batalhadora Uma mulher dinâmica Uma mulher moderna Uma mulher que vai trazer novos caminhos para a UAB Além de tudo Ela também fez opção pela advocacia Ela passou em vários concursos De auditor Vários concursos E passou no concurso da advocacia pública E ela escolheu ser advogada Isso é muito importante Então eu estou realmente Numa nova fase Que nós vamos ter uma gestão compartilhada Onde eu e a Omara Vamos trabalhar Se Deus assim permitir E o eleitor que está assistindo Votar na gente Numa nova UAB Numa nova forma de gestão Uma das suas propostas É fazer com que o advogado Ele fique numa situação De maior equilíbrio Entre a discussão com Por exemplo Empresários Em eventuais assessorias Empresariais Inclusive o senhor está Propondo aqui Alguns cursos Treinamento Para que esses advogados Saibam como negociar Na hora em que eles estiverem Ali cara a cara Com o empresário Que já sai na frente Por causa dessa Arte nata Que o empresário tem De negociação Como é que o senhor vai fazer Para preparar esses advogados E aí eu já incluo nessa história A questão do arbitramento De honorários jurídicos Que a gente sabe Que os honorários Eles estão marginalizados Hoje infelizmente A gente vê que as pessoas Não querem pagar o advogado Ela diz Não, mas o senhor recebe no final Mas lá no final Eu não tenho mais dinheiro Para pagar meu aluguel Eu não tenho dinheiro Para pagar minha luz Eu não tenho dinheiro Para pagar a secretária Então o advogado Ele enfrenta uma série de problemas Nesse sentido Como é que o senhor vai trabalhar Tudo isso Para dar a ele esse suporte Bem O desequilíbrio É claro Se a gente está diante De um contratante Que todo dia Contrata um prestador de serviço É o dia a dia dele O dia a dia do advogado É fazer contestação Fazer recurso Cobrar honorários Atender cliente Fazer audiência Então nós temos que equilibrar Essa situação E isso é de suma importância Então nós vamos trabalhar Esse assunto Porque achamos Que o advogado Ele tem que também Ver a negociação De uma outra forma O senhor fala também Sobre saúde e lazer Por que o senhor acha necessário Falar sobre esse assunto Com o advogado A gente sabe que a vida do advogado É uma vida corrida É poucos Até quem não tem a vida corrida Não consegue incluir ali Atividade física Essa faceta da vida Que é tão importante Como é que o senhor vai fazer Para auxiliar o advogado Nesse aspecto Nós começamos Na nossa campanha Ontem nós tivemos Um dia maravilhoso Com futebol Voleibol Ping pong Desafios Na área do esporte Com a família A gente entende Que o esporte Tem que estar na vida Não é só do advogado não É de todos Circulação de sangue A gente tem que realmente Se movimentar E eu acho isso Muito importante Por isso Nós vamos ampliar O futebol Hoje nós temos Na diretoria da Caixa O doutor Breno E ele vai Só para cuidar Dos esportes Nós vamos ampliar O futebol Nós vamos ter Voleibol Nós vamos ampliar A gama de esporte Inclusive A Caixa Vai ter um programa Inédito No Amazonas Caixa que o senhor diz A Caixa de Assistência Do Advogado Perfeito A gente faz entrevista Também com a Caixa Econômica É verdade A Caixa de Assistência Do Advogado E aí Nós vamos ter Anuidade Zero Que é um programa De pontuação Que o advogado Vai abatendo O valor Da sua anuidade Ou seja Vamos implantar Algo que nunca Foi implantado No Amazonas Isso é muito interessante Para os jovens advogados Para os jovens E para os antigos Também Inclusive Olha só Já também Teve uma outra Chapa Que também já vai Já viu Nossa proposta Achou interessante Eu já estou até tranquilo Que ano que vem Pelo que eu vi Nós vamos ter Desconto na anuidade Eu queria Márcia Aproveitar Para colocar Duas situações Sim Primeiro Eu acho que a gente Tem que fazer Uma nova forma De política A gente tem que fazer Um basta Com o passado E olhar A política Para o futuro Eu fui ao cartório E registrei Que eu não serei Candidato à reeleição E vou cumprir Na eleição passada Eu disse que não seria Candidato A desembargador Na vaga Que seria aberta Para o TJ E não fui candidato E agora Eu queria dizer o seguinte Dois pontos Não sou candidato À reeleição Caso Seja vencedor Na eleição E não fui candidato A desembargador Eu acho isso Muito importante A gente Pra lançar Para os colegas Advogados Que estão assistindo Porque nós temos Que ter objetivo Na vida Nós temos Que ser claros Com tudo Que nós pretendemos Fazer Por isso O nosso projeto É para uma nova OAB Uma OAB Voltada ao dia a dia Do advogado Uma OAB Que cuida De você Advogado Que está todo dia Nos fóruns Que está brigando Pelo seu honorário Uma das grandes características Da sua chapa Que o senhor deixou Bem claro É a questão Da presença feminina Na sua chapa Inclusive parece que elas Estão em maioria Como é que o senhor Vai trabalhar Esse cuidado Com a mulher advogado Com a mulher advogada A gente sabe Que isso é um assunto Que está aí Em todos os segmentos Profissionais Foi muito batido Já foi muito discutida A situação De valores De salários Para a categoria feminina Que exercem o mesmo cargo E função dos homens E acabam recebendo Um pouco menos Como é que o senhor Vai trabalhar Essa valorização Da mulher advogada A mulher advogada Que tem os filhos A mulher advogada Que tem a licença maternidade A mulher advogada Que tem todos aqueles Contras Em relação aos homens Que não precisam Pedir afastamento Para nada E a mulher tem que Sempre pedir uma licença E tudo Ou o filho adoeceu Ou coisa parecida Nós temos um fato histórico Na OAB Amazonas Que é uma chapa Composta De mais mulheres Que homens São 42 mulheres Contra 41 homens Mas também É preciso registrar Que eu não fiquei ligando Ninguém ficou ligando Para as mulheres Se inscreverem na chapa O que me deixa feliz Que as mulheres Estão participando A cada dia que passa Nas decisões Da sociedade Nas decisões Das instituições De classe E isso É muito importante E na diretoria Da OAB Nós temos Três mulheres Contra dois homens Então O que que acontece Os projetos Vão ser bem amplos Até pela participação De combate A discriminação Questão salarial Também E também De combate Ao assédio Então as mulheres Elas estão atentas Para várias mudanças Que nós vamos fazer Inclusive Mudança estrutural Na OAB Olha Todos os outros Dois candidatos Que vieram aqui Conversar conosco Nós fizemos Algumas perguntas Que são De profissionais Da categoria A direção De jornalismo Juntamente ali Com toda a nossa produção Fez ali Garimpou Alguns advogados Novos E antigos A gente reconhece Isso pelo número Que vai ser feita Eu juro que eu pensava Que você ia me oferecer Um bombom Não como papel Não chupa papel Quando eu olhei assim De longe Eu achei que Eu que vou ler Não você Vamos lá Vitor Henrique Aquino de Queiroz PR Número da OAB 13.280 E a pergunta é a seguinte Qual será o mecanismo Utilizado para fiscalizar O cumprimento Da tabela da OAB Na pactuação Dos honorários advocatícios Esse assunto A gente acabou de falar Aqui não exatamente Sobre a pactuação Dos honorários Baseados na tabela da OAB Mas falando sobre A questão dos honorários Porque os advogados Que ficam lá 5 anos Fazendo a faculdade de direito Compre os livros Caríssimo Que você não faz nem ideia Aliás tem ideia Vai lá na Saraiva E pergunta Quanto é que custa Um livro jurídico Para poder entender Como é que vai funcionar Essa fiscalização Primeiramente Nós vamos fazer Um trabalho amplo De conscientização Do advogado Inclusive Eu tenho um exemplo Que é muito interessante Hoje Ninguém consegue ir ao médico E tem coragem De pedir Para não pagar a consulta Ou dizer Não, eu só vou pagar Se eu ficar boa Pois é Mas Nós Eu vou me incluir Nós advogados A gente tem uma dificuldade Em cobrar a consulta Então Esse é um problema Que a gente tem que Começar a resolver Na classe Na estrutura Da profissão Por exemplo A gente sabe Que Em qualquer lugar Que a gente chega A gente recebe uma consulta Gente Você poderia me falar Sobre isso E tem mais Se você não responde A pessoa fica chateada Poxa O Jean nem respondeu Ou fulano de tal Nem respondeu Então A gente tem que começar Com o trabalho De conscientização Que é o trabalho De negociação E nós vamos abrir também Meios de comunicação Mais na frente Quais são esses meios De combate A aviltamento De honorários Que já existem Em outros estados A gente sabe Que a situação Não é fácil Mas a gente tem que saber Como combater E valorizar o serviço Perfeitamente Começa com a valorização Do advogado É engraçado Que eu tive contato Uma vez Com uma pessoa Que trabalhava Com assessoria De mídias digitais E quando eu chegava Com ela Que eu perguntava Alguma coisa Disse Não me dá uma dica Aqui Como é que é O perfil Do Instagram E tal Que a gente trabalha Com publicidade Com jornalismo E a gente precisa Trabalhar Muitas redes sociais Toda vez Que eu chegava Com ela E fazia uma pergunta Dizendo, não, isso faz parte Da minha assessoria Eu cobro Para te dar essa informação E o advogado E eu entendi Perfeitamente Porque nós Somos o tempo todo Consultados No churrasco No almoço No café da manhã No jantar E a gente É impressionante Como a gente Precisa responder Porque realmente Se não responder Fica chateado E eu não estou falando Se o pessoal daqui não Podem continuar Me perguntando as coisas Tá gente Não tem problema nenhum não Tá amigos Colegas Tudo bem Mas estou falando Gente estranha E tudo né Até em qualquer lugar É por isso que eu digo Que a OAB Ela tem que entrar No novo momento Ela tem que se modernizar Nós devemos acabar Com aquela questão Do passado Ah eu tenho um amigo advogado Ele resolve tudo Não O seu amigo advogado Ele tem conta De água Para pagar Ele tem conta De luz Tem conta Do colégio Do filho Para pagar Interessante Que às vezes Isso passa Despercebido Pelas pessoas Que estão perguntando A gente E quando a gente Fala A gente ainda diz Ah tu é advogado Tu não precisa Como? Pegue aqui Mais uma pergunta Mais uma pergunta Vamos lá Você abre Deixa eu abrir Aqui Olha a pergunta Aqui é da Lívia Maria Porto OAB 11.348 O senhor concorda Com a criação De um piso salarial Para advogados Se esta for Uma bandeira Da sua chapa Como será feita A fiscalização E quais penalidades Serão aplicadas Em caso de descumprimento Aqui é a pergunta Ok E aí? Bem A gente sabe que o estatuto Ele prevê um horário mínimo De trabalho Mas não prevê valores É Mas De acordo com o anúncio Da OAB Foi aprovado Um piso salarial Um piso de 3 mil reais 4 horas por dia E 5 mil reais 8 horas por dia Bem O que acontece A advocacia Ela tem duas formas De Uma forma de contratação Que é o advogado empregado Que é aquele que vai ter A sua carteira assinada E vai cumprir os horários E a outra É do advogado associado Que é aquele advogado Que se associa A uma Sociedade de advogados E recebe Conforme A sua produtividade Eu quero falar Uma coisa pra vocês Esse é um ponto Que eu vou brigar muito Porque eu entendo Que o advogado Ele tem que ganhar bem Mas nós também Temos que começar Pela ponta A gente não pode Achar Que vai resolver Tudo De uma maneira Simples A gente tem que começar Como Advogado saber negociar Advogado saber negociar Ele vai conseguir Cobrar honorários Dignos Do seu cliente Ele cobrando honorários Dignos Se tiver associado Ele vai repartir Honorários dignos E se ele tiver Um escritório Que tenha Advogados empregados Ele também Tem que cumprir Eu acredito Que tudo Tem que ter Um diálogo Tudo faz parte De uma negociação Tudo faz parte De um acordo Eu Uma das primeiras Coisas que a gente Vai fazer É chamar Os escritórios Chamar os advogados Por uma audiência Pública E fazer Atualização De tabela De honorários Esse é um primeiro ponto Não é atualização Só para mais É atualização Para o mercado Para a realidade Para a realidade E isso É de suma importância Então nós vamos Estar atentos Eu faço parte Do mercado Advocacia Eu sofro O que a colega Está perguntando Então tenha certeza Que nesse ponto Nós vamos ter Um trabalho duro Um trabalho Incansável Um trabalho Para mudar Essa realidade Que hoje existe 11 horas 23 minutos A gente encerra Nossa entrevista Com o doutor Jean Cleuter Que hoje Veio Atendeu Nosso convite Gentilmente Para conversar Sobre as propostas Para esse novo momento Que a OAB Está passando Que é a escolha Da nova Presidência Pelas eleições E eu vou pedir agora Que o senhor se dirija Ali para aquela câmera E fale com os colegas Advogados Que estão em casa Ou com os familiares Dos colegas Já que tem colega Moradense Que deve estar em audiência Então os familiares Que estão em casa Para ouvir as suas propostas E conversar depois Com os advogados Bem Quero agradecer A audiência de você Estou aqui Para pedir O seu voto O seu voto De confiança Na chapa 20 Estamos trabalhando Muito E vamos trabalhar Muito Por você Advogado Pelo seu dia a dia Também temos Projeto da sociedade Vamos ter uma comissão Só para combate A corrupção Nós entendemos Que a sociedade Não admite mais Desvio De dinheiro público Então nós vamos Estar atentos Para o seu dinheiro Do seu tributo E o seu dinheiro Do pagamento Da OAB Nós vamos ter Transparência total Com contratações Através de licitação Por isso Eu peço A oportunidade Venha construir Com a gente Uma nova OAB Uma OAB Para todos os advogados Peço o seu voto No dia 28 Dia 28 Vote G.O. Amara Venha conosco Venha conhecer Nossas propostas Venha colocar A OAB Num novo momento 11 horas e 25 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o nosso Programa da Comunidade A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta E hoje ainda tem Receita Com a Ed Que está ali Se preparando para fazer Uma receita bem gostosa Para você que está do outro lado Tem agora a premiada Tem Segredo do Coffee Tem um monte de coisa legal Hoje no programa Aproveita e vai ligando logo Para participar A gente vai Mas volta já já Tchau 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 Tchau